Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje inicia a nossa semana dos corretivos aqui no canal. Bora pro vídeo? Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, então, vamos iniciar aí a nossa semana de corretivos. De segunda a sexta-feira, a gente vai ter aí uma semana de resenhas de corretivos aqui no canal. Só que antes de começar o vídeo e te apresentar qual é esse primeiro corretivo da nossa semana aí dos corretivos, quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, também já deixa teu like e o teu comentário, que são ações fundamentais pro YouTube entender, né, que o meu vídeo é relevante e acabar entregando ele para mais pessoas. Então, o mais fundamental ainda que teu comentário é o teu like, né, gente? Deixem o like, assistiu ali o primeiro minuto de vídeo, já deixa teu like, que é muito, muito importante mesmo, tá bom? Então, agora a gente vai começar a nossa resenha de corretivos e eu selecionei aqui o corretivo da Panvel pra começar essa semana, porque eu gostei muito, muito desse corretivo, gente. Então, por isso que ele tá vindo aqui em primeiro, porque é um corretivo muito bom e que vale muito a pena falar dele pra vocês, tá bom? Então, eu vou começar falando, então, as características do corretivo, né, e um pouquinho o que a marca fala aí sobre ele. Essas informações mais profundas eu achei no site da Panvel, tá? Na embalagem eu não encontrei muita coisa, ó, não tem quase nada escrito. Provavelmente tinha alguma coisa mais escrita naquele plásticozinho que vem em torno das embalagens, né? Mas, enfim, aquele plástico a gente sempre descarta e acaba esquecendo de ler, né, gente? Então, vamos lá ver o que a marca tá falando sobre o corretivo. Corretivo, corretivo líquido Panvel, Light Matte é o nome dele. Então, ele tem uma cartela aí de oito tonalidades, custa em torno de R$29,90 nas farmácias, mas normalmente a gente encontra aí em valores promocionais, tá? Ele promete, então, cobertura média, acabamento iluminado, um pouco controverso, né, porque ele se fala matte, mas promete, então, um acabamento iluminado. Contém ácido hialurônico e promete longa duração e ele é um corretivo líquido, tá? O meu tom é o tom 6, é o tom 6, tá? Depois, o meu tom tem só mais dois mais escuros. Então, é uma cartela não muito inclusiva, né? Ele, então, tem aí, digamos, 6 tons entre claro e médio e 2 tons mais escuros, mas eu acho que não tem um tom, assim, pra pele retinta realmente, tá? Vou ver se eu consigo foto aí da cartela e deixo pra vocês, mas eu acho que não tem uma foto, assim, no site de todos os tons direitinho, tá? Mas, enfim, Panvel, pra quem não conhece ainda, Panvel é uma farmácia aqui do Rio Grande do Sul, uma rede de farmácias que já se expandiu, agora tu encontra aí em Santa Catarina, eu acho que talvez Paraná também e São Paulo, tá, gente? Lojas físicas, mas dá pra comprar pelo site também da Panvel, tá? Então, esse corretivo aqui, eu acabei testando ele no mês de maio, então, foi o corretivo que eu comprei, assim, sem muitas expectativas e tal. Comprei ele porque eu tava precisando de um corretivo, não tava em casa pra utilizar as minhas coisas e aí, comprei ele, tá? Então, vamos lá pra aplicação desse corretivo. Ele realmente é um corretivo bem líquido e o aplicador dele é um aplicador bem simples, ó. Teno, sim, sem muitas emoções esse aplicador. Minha pele tá limpa, tá, gente? Tá sem nada, nada, eu não passei nem hidratante. Então, vamos lá testar. Vou começar fazendo a aplicação do lado de cá. Ó, como ele é bem fininho e bem líquido esse corretivo. Vou fazer a aplicação com a esponjinha. É um corretivo que rende bastante, tá? Ó, o tom é perfeito pro meu tom de pele, esse tom 6. Ele fica muito, muito próximo do meu tom de pele. Então, é um corretivo que eu consigo usar sozinho, tranquilamente, que ele não fica uma mancha muito branca, assim, no meu rosto. Então, ele... Esse tom aqui é muito certeiro pra minha pele. Então, vamos falar um pouquinho sobre o corretivo em si já aplicado na pele, né, gente? Questão de cobertura. Ele realmente é uma cobertura média. Aí, pra vocês, parece que ele tá uma cobertura um pouquinho mais alta. Mas, aqui no espelho, eu consigo ver bem, assim, as minhas manchinhas, ó. Eu tenho todas essas sardinhas aqui. Aqui, eu consigo ver bem aqui no espelho elas. Então, ele dá uma leve disfarçada, mas eu ainda consigo ver elas sobre ele, ó. Subi ele, ó. Eu ainda consigo ver minhas sardinhas ali. Elas ficam disfarçadas. Ele dá uma boa disfarçada aqui nessa região. Ah, de início, assim, quando eu aplico, ó, ele acumula bem pouquinho nas minhas linhas. Então, vocês não vão nem conseguir ver por aí. Mas, ele entra minimamente, assim, nas minhas linhas. Até pelo fato dele ser um corretivo líquido, né? Então, ele... Por ele ser mais líquido e mais fininho, ele vai ir entrando nessas peles mais fininhas. Então, ele dá uma leve, leve acumuladinha. Mas, não é algo que me incomode, porque ele, depois de selado, ele não vai ficar feio, tá? Ele não fica, assim, aquele acumulado feio nas linhas, tá? Então, isso aqui não é uma coisa que me incomode. Mas, se tu tem mais linhas que eu aqui, se vai te incomodar... Se te incomoda mais quando o corretivo dá uma leve acumulada, talvez não seja o corretivo pra ti, tá? Ele dá uma leve, levíssima, assim, acumulada. Como ele é um corretivo muito fininho, ele tem... Eles falam ali que é um corretivo mate, mas ele não é tão mate. Ele é mais pra um soft mate, tá? Ele, então, não craquela. Então, ele é um corretivo bem confortável, bem emoliente. E eu sinto necessidade de selar na minha pele, tá? Porque, como eu uso óculos, isso aqui mexe muito aqui. E mesmo selando, ainda move o corretivo na região aí da abinha do óculos. Então, se tu usa óculos ou se tu fica batendo, assim, a mão, muitas vezes, no rosto, sele, tá? Também é uma região que eu sempre recomendo selar, até pro corretivo não acumular e também não ficar craquelando muito. Então, sempre sela. Vou fazer mais uma camadinha com vocês, porque ele aceita camadas, tá? Como ele é super fininho, ele super aceita camadas. Ó. Continua super bonito, ó. Com duas camadas, eu já sinto ele uma cobertura média bem destruída, sabe? Uma cobertura média bonita. Eu ainda vejo um pouquinho, ó, das minhas pintinhas, muito pouco. As que são mais escuras, tendem a aparecer mais. Mas, ele aceita muito fácil essa segunda camada. E é um corretivo que fica mais luminoso também, ó. Ainda mais com duas camadas. Então, selar, eu vou dizer, continuar com essa questão. Sela ele, é pra ele não ficar se movendo. Ele é um corretivo um pouco mais molhadinho. Eu não entendi por que que eles colocaram. Ah, eles botaram, tipo, um light matte, né? Um matte, não tão matte, assim. Mas, se colocasse, então, o nome de soft matte, ia ficar mais fácil de se entender na hora de comprar, né? Então, ele é um corretivo que deixa um pouco de luminosidade. Ó, como fica bem bonito essa região com ele. Ó, aqui sem nada e aqui com ele. Então, ele deixa bem luminoso. Deixa uma cobertura média bem digna. E acumula muito pouquinho, muito pouquinho nas linhasinhas finas. Muito pouco mesmo, assim. Só o detalhe. Não craquela e fica muito bonito também com duas camadas. Vou finalizar a aplicação aqui do lado de cá. Então, corretivo aplicado, gente. Assim ficou o corretivo da Panvel, tá? O light matte. Considerações finais sobre o corretivo. E também falar um pouquinho aí da durabilidade dele. É um corretivo muito bonito. E, pra mim, assim, ele tem um custo-benefício excelente. Ele custa, em média, aí, R$30, porém, é um corretivo que se torna barato pelo que ele entrega, tá? Ele entrega, então, cobertura média digna, ele entrega duração realmente, ele dura em torno aí de umas 8 horas tranquilamente na pele, digno, bonito. Ele move, sim, um pouquinho na haste do óculos, como eu falei pra vocês, e acumula minimamente nas linhas, que é algo que acontece. Quando a gente tem linhas, a gente se expressa, a gente fala, acaba mexendo o rosto. Então, essas linhasinhas vão se movendo durante o dia, o produto é mais líquido, qualquer produto, a gente vai acabar entrando um pouquinho nas linhas. Então, dá pra relevar muito essa leve acumuladinha que ele dá nas linhas. É um corretivo que, apesar de ter essa vibe, assim, mais molhadinha, não é tão mate, tão sequinho, na minha pele ele dura muito bem, como eu falei, ele dura aí o dia todo tranquilamente, numa maquiagem de dia a dia. Eu gostei muito dele, essa cor 6 é muito boa pro meu tom de pele, mas a gente tem o probleminha aí da cartela de cores dele. Não é uma cartela tão inclusiva, né? Diz 8 tons que ele tem, 6 tons são pra peles claras e médias, médio escuro, e aí tem 2 pra peles mais escuras. Mas o 7 eu não acho tão escuro assim, e o 8 também. O 8 eu acho que quando eu fui na farmácia nem tinha, nem consegui ver o 8 pessoalmente, que é o problema aí de fazer em tons mais escuros, mas quando tu vai à loja comprar, tu não acha os tons mais escuros. Mas, tirando isso, falando apenas da fórmula do corretivo, o corretivo é muito bom, eu gostei muito dele e ele fica muito bonito na pele. Esse tom, como eu já disse, eu acho que é um dos corretivos que eu tenho aqui que melhor que fica aí no meu tom de pele. Ele ilumina essa região e ilumina de um jeito bonito, sem ficar muito claro, também não escurece. É um corretivo, assim, ó, praticamente perfeito aí pro meu tom de pele em relação à tonalidade dele, tá? Então, esse foi o primeiro, a primeira resenha aí da semana dos corretivos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar teu like, tá, gente? Por favor, é muito importante o like. E claro, se tu tem alguma dúvida, ficou alguma coisa aí mal explicada no vídeo, deixa teu comentário também, que assim que possível eu trago aí a resposta pra ti nos comentários também, tá bom? Então, esse foi o corretivo da semana, da segunda-feira, o corretivo Light Matte Panvel. Eu gostei muito dele, tive a sorte de achar aí no meu tom de pele. Espero que quando tu for testar também tu consiga um tom aí que encaixe aí no teu tom de pele perfeitamente, tá bom? Então, por hoje, ficamos por aqui. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!